1, 2, 3, oi abençoados, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai fazer uma make bem rapidinha pra gente ir pro nosso compromisso de agora de tarde, né mana? Sim. E de noite o que a gente tem hoje? Churrasco. Temos um churrasco de noite. E de tarde a maninha vai trabalhar comigo e ela queria muito, muito, muito gravar um vídeo pra... Pro... Básico. Tu queria gravar um vídeo pro... Youtube. Sim. E também as tuas clientes vão ficar no Youtube porque eu vou gravar, né? Tu vai gravar, meus clientes, porque eu vou vir no Youtube. Sim. Entenderam? Vou deixar o celular aqui na penteadeira e eu vou fazer uma make bem rapidinha e eu vou deixar a mana usar algumas coisinhas também. Olha o look. Mostra o look da gata. E... Bora. Tô alguma. Qual cor que tu quer usar? Rosa. Tu tem rosa? Eu quero usar o rosa. Tu quer usar o rosa aonde? Aqui, ó. Aqui na minha bochecha. Bochecha. Ai, que curiosinha. A gente tem uns 10 minutos pra fazer essa maquiagem, tá? Sim. Mas não pode demorar. Não pode demorar. Tá. Sai da cadeira. Pra te aparecer mais no vídeo. Espera aí. Ih, caiu o pé da cadeira. A gente vai ficar aqui, ó. Aí tu tampa a minha gordura. Entendeu? Deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma coisinha com o caminhão. Tá. Nós duas aparece. É. Nós duas aparece, né? Acho que dá assim agora, né? Então bora. Aqui tu tem um lápis. Você vê que tem uma cabrita? Sei. Por que tu me chama? Minha cabritinha. Tá, cabritinha. Eu vou deixar tu usar um gloss. Tá feliz? Vou deixar tu usar um pincel. Eu vou deixar tu usar uma sombrinha. Tu quer uma sombrinha rosa? Sim. Essa aqui, ó. Pode ser? Mostra ali qual que tu pegou. Essa aqui, gente. Tem que mostrar ali na câmera. Isso, levanta. Tá. Vocês gostaram? Então dê um like. Ai, que lindo. Como que eu vou gravar esse vídeo se eu fico morrendo de amor aqui por ti? Hein, guria? Você vai ganhar? Tá. Vamos ver um blush. Pode usar esse blush aqui, Ainda. Deixa, ó. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar qual é. Tu quer algar? Esse aqui, ó. Tá. Vamos uma coisa de cada vez. E vamos rapidinho. Porque a gente já tá muito atrasada, entendeu? Vamos ver. Fica aí conversando com os seguidores. Não deixe o celular cair, que a Ainda vai ali lavar o rosto bem rapidinho, tá? Tá. Porque o rosto da Ainda tá com oleosidade. Tá bom? E aí eu vou começar a se maquiar, tá? Tá. Pode começar a se maquiar. Ai. Ó o pincelzinhozinho. Eu vou começar a se maquiar, Bruna. A ver aqui, Bruna. Vem, por favor. Muito bem. Oi, abençoado. Vamos assistir com eles, né? Que louco. Tá bom. Viu. Minha irmã não vai ver cola. Muito fluente. Não tem que ir lá no meu celular. Voltei. Olha. Ó a gente dá lavar a cara. Hum. A Ainda vai fazer uma maquiagem muito rapidinho. Vou usar o blush também, tá linda? Esse aí não era pra usar no olho, minha filha. O blush que é na bochecha, você tá doida. Espuma agora com o pincel do blush. Sim. Cadê o pincel do blush que eu te dei? O pincel do blush é o grande. É. É, isso aí vai. Fica na fé. Vai na fé, minha filha. Ó, eu vou usar um hidratantezinho aqui. Básico. O doutor solar. Gente, a gente vai lá. Aí. A gente vai lá no parque da matriz trabalhar. Isso aí eu vou levar ela. E eu vou já. Fazer uma make bem levezinha. Pra ficar meio que pronta já pra de noite. O maquiagem é uma coisa que dura muitas horas, né? E eu vou mais recolocar uns cílios, assim, fazer uns. Um balado do Paranauê, né, querida? Sim, tinda. É esse que tu quer botar no olho, amor? Sim. O amarelinho? Sim. Ai, que incrível. E no outro, o roxo. Num olho amarelo e no outro roxo, ó. Sim. Só pra mim, tinda. E ela botou o rodo, a sombra rodo na bexete. Ai, ela achou que era blush. Ai, Deus. Tinda. Que amor. Peraí. Vai daqui pra mim. Bota tu. Vai lá, bota pros seguidores que tu tá fazendo. Pros abençoados. Diz que tu tá aprendendo, né, no ramo da maquiagem. Sim. Tão bonitinho. Dá uma cabritinha, gente. Tem sim, filha. Abre a porta lá pra mãe, por favor, e bota aqueles cinco sacos de lixo lá no lixo. No latão, por favor. Que a mãe tira daquele lixo do lado da roupa. Por favor, neguinha. Ai, esse pincel do blush. E ela fez mesmo. Roxo num... Chega ali perto pra te mostrar pros seguidores. Roxo num... E amarelo no outro. Fecha o olho, né? Pra mostrar. Amarelo. Roxo. E já tá quase terminando a sua maquiagem. Meu Deus. E eu não tô quase terminando a minha. E tá caindo. Vamos lá. Já terminei. E agora... Terminou, meu Deus. Tô muito prática. E eu já acendi. Calma, calma. Cuidado que eu vou botar meus cílios agora. Deixa a Dinda botar meus cílios. Gente, eu vou acelerar esse vídeo. Pra mim poder ficar maquiada também. Porque a guriira tá maquiada já. Dinda, quanto vai usar esse ou esse aqui? Quanto vai usar esse? Nenhum, amor. A Dinda não vai usar sombra, tá? A Dinda vai usar cílios. Tudo bem? Dinda, todo dia que eu vim aqui... Olha ali, ó. Dinda, todo dia que eu vim aqui... Esse Dindo, né? Que tá com um pouquinho de pó aqui, ó. Colorido aqui, ó. Tem que pegar o pincel do pó e tirar. Aqui. Feca. Ó, Dinda perdendo o cabelo. Eu tô velha, né? Olha aqui, ó. A minha filhada já quer se maquiar. Tô muito velha. Pelo amor de Deus. Rí, meu Bruna. Tu não vai me emprestar. Eu não sei que eu botei o meu. Mas... A gente dá as coisas que essas criam. Tá saindo, meu amor. Tá, tá saindo, meu amor. Rapidinho. Tá saindo, meu amor. Deu! Ai, Dinda. Deixa aí qualquer lugar, filhazinha. Depois, se tu terminar, nós duas... Vamos ficar lindas. Vamos estar prontas, né, herrinha? Sim. E tu passou o gloss? Que linda essa boca. Tu mostrou pros seguidores dela pra Bruna. E diz, muito obrigada, minha agenda já usou. Muita obrigada, minha agenda já usou. Dinda! Conta, conta pros seguidores. O que que a Dinda fez, Dinda? A minha Dinda tá comprando no shopping, as maquiagens dela. Na shopping. Na shopping, as maquiagens dela. E agora, a gente tá esperando chegar, né? Porque eu comprei na shopping, né? E outra, também, né? Vai ser uma vermelha, na Dinda. Vai ser um pó, um glitter, um cílios... Ah, glitter de que? Vermelho ou amarelo? Tem três cores que eu não lembro qual é. Eu acho que é dourado, rosê... E a outra eu não lembro. Deixa eu ver, eu acho maquiagem que a minha Dinda tem mesmo. Eu vou mostrar pros seguidores, tá, Dinda? Pode mostrar. Eu vou mostrar. Dores que eles gostam de mesmo. Né, Dinda? Uhum. Ai, tira aqui. O que é o meu amor? Deixa eu ver, por favor. Ai, vai quebrar. Porque tu não mostra as outras. Ah. Mostra as outras, tem um monte. Só não precisa abrir, só mostra na minha loja, ó. A Dinda tem essa. Pode... A gente... É. O pó que a Dinda comprou foi esses aqui na shopping, ó. Foram R$100. Eu vou e a gente pra eles. Sim. Antes de ter, vocês amaram, então dê um like. Ai, eu não posto isso. Ô, Bruna. Olha, Maitê. Se vocês amaram, deixem um like. Porque eu vou tentar usar cola de cola. Tá, sem produto, né? Tem que jogar fora, porque eu dei pra Bruna e eu acho que veio sem produto de aula. Se vocês amaram, dê um like. Tá bom, mas ela gravou. Tá bom que ela queria gravar. É, no caso, eu vou passar um gloss também, um blush e a gente vai terminar o vídeo, tá, amor? Porque se não, a Bruna vai se atrasar pra escola, tudo bem? Sim. Não posso. Pois a Dinda pega o kit de maquiagem e se maquia lá com a Bete. Porque a Dinda quer maquiagem e a Bete hoje. Pode. Sabia? Não. Seu capelo é limpo e hidratado, pelo menos, né? Só um blush, ó. Vai dar uma vida aqui, ó. Não dá. Não dá, hein? Grata, garota. A olheira tá gritando. E eu não sei o que eu gritei, né? Meu Deus, é muito maluqueira essa pedra. É, né? Ó, quer essa musiquinha da Shopee? Pra tirar a gente, já que eu quero cobrar muito da Shopee, disse que vai tá tudo por um e não vai por um. Eu vou abrir esse porque eu chego de dois e eles não conseguem ver, né? É. Aí tu tem que mostrar na câmera, no caso. Isso. Isso. Aí mesmo. Confia o baile na Shopee. Baixe agora o app. Uhum. Vamos finalizar o vídeo, então. Tá bom, meu amor? Vamos mostrar nossas make, ó. Bem natural, bem lindas, né? Eu pensei nem nos cabelos, mas tá tudo bem, né, meu amor? O importante é que tu penteou, né? Tu gostou de fazer esse vídeo? Tu tem que olhar lá pros seguidores agora pra gente encerrar o vídeo. Aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Pera aí. A mão é nervosa. Aqui é os seguidores, ó. Tá vendo aqui? Aqui que eles lê nós. Então agora... Tem que ter que levar a Bruna pra escola. Então agora a gente vai encerrar o vídeo, tá? Diz, ó. Muito obrigada para todos que assistiram o vídeo. Se gostaram, deixem o like. Faz o like aí. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Compartilhem pra toda a família. Beijo grande. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.